E rapaziada, é oficial, o One Piece foi realmente superado por outro anime. E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um vídeo até que um tanto quanto surpreendente. Eu realmente não esperava fazer um vídeo assim nem tão cedo, mas sim rapaziada, o One Piece dublado foi superado na Netflix. E isso é muito, muito bizarro porque, cara, One Piece acabou de lançar o seu arco mais famoso, o seu arco mais esperado, que é o arco da Batalha de Maniford. E só que nesse mesmo tempo foi lançado tanto o Boku no Hero na Netflix quanto o Spy Family. E surpreendentemente, Spy Family e Boku no Hero ficaram à frente de One Piece nesse dia de lançamento. Na verdade, não foi tanto o Boku no Hero, o Boku no Hero até que ficou na frente de One Piece por um tempo. Mas quem realmente ficou na frente de One Piece, inclusive, tá na frente de One Piece até agora, é Spy Family. Cara, Spy Family é um anime novo, só que ele tá fazendo um enorme sucesso no mundo todo. E agora que ele chegou na Netflix, eu realmente não esperava por isso porque a Netflix não é uma plataforma exclusiva de animes. Então não tinha tanta divulgação acerca do lançamento de Spy Family. Se fosse na plataforma da Crunchyroll, por exemplo, que só tem fã de anime ali, só tem fã da cultura pop japonesa de anime lá. Mano, eu até entendo a galera gostar de Spy Family e preferir Spy Family do que One Piece. Até porque lá na cultura japonesa, Spy Family tá realmente ganhando muita notoriedade e muita força. A base de fãs de Spy Family tá ficando realmente gigante. Até porque Spy Family, não sei se você sabe, mas é um tipo de anime que, cara, você não precisa gostar de anime pra gostar de Spy Family. Spy Family é mais ou menos um desenho que todo mundo pode assistir. Não importa se você gosta de animes ou não. Porque a temática de Spy Family é uma temática de desenho comum mesmo, tipo desenho dos Estados Unidos que o mundo assiste. E o que me surpreende é que Spy Family não é uma história, por exemplo, uma história de um anime shonen. Que é a história de superação, a história de um personagem que era fraco, se tornou forte através do seu trabalho duro e tal. Mais ou menos como Boku no Hero, Naruto, One Piece, etc. Não, mano. Spy Family é uma história só interessante e muito divertida. Se eu não me engano, eu tenho quase 100% de certeza. Mas o gênero de Spy Family é tipo humor misturado com suspense. Eu já assisti a primeira temporada de Spy Family e eu realmente recomendo esse anime. Porque esse anime é muito divertido e você fica realmente preso na história porque é um anime muito interessante. Mas mesmo sendo extremamente interessante, eu fiquei surpreso que ele superou One Piece no seu lançamento. Na verdade, já foi mais de uma semana que Spy Family foi lançado. E durante vários dias, eu fiquei olhando o top 10 da Netflix pra ver se Spy Family iria permanecer lá. No primeiro dia, Spy Family já ficou logo no top 10, junto com Boku no Hero. E se você não sabe, Boku no Hero foi lançado junto com Spy Family na Netflix. Esses dois animes ficaram no top 10. Aí depois de uns dias, eu fui lá no top 10 de novo e Boku no Hero simplesmente sumiu. Mas Spy Family permaneceu no top 10. E aí passou mais alguns dias e Boku no Hero voltou pro top 10. Só que Spy Family não tinha saído de lá e permaneceu esse tempo todo. Quando foi agora, ontem, Spy Family continuou no top 10 e Boku no Hero saiu. E quando eu fui ver o top 10 hoje de novo, no dia dessa gravação, hoje é dia 4 de abril. Spy Family permanece no top 10 por mais de uma semana. E isso é simplesmente incrível porque, em questão de anime, eu acho que só One Piece conseguiu permanecer por mais de uma semana no top 10. Só que o mais bizarro de tudo isso é como eu falei. Spy Family simplesmente superou One Piece. E como podemos ver isso? One Piece acabou de lançar o seu arco mais esperado e mais aguardado pelos fãs. Que é o arco de Mariana Ford, como eu falei no início do vídeo. E surpreendentemente, o arco de Mariana Ford, pelo visto, ainda nem entrou no top 10. Já se fazem 4 dias que o arco de Mariana Ford foi lançado e ele ainda não entrou no top 10. E surpreendentemente, Spy Family ainda tá lá. Eu realmente não sei o que aconteceu, não sei se foi um bug da Netflix por não ter colocado o arco de Mariana Ford dublado lá. Mas isso é realmente surpreendente. Cara, Boku no Hero e principalmente Spy Family superaram todos os outros animes. E eu não sei se isso vai acontecer pra sempre, né? Mas pelo visto, realmente, Spy Family tá mais popular do que One Piece atualmente na Netflix. E eu não sei se você lembra, mas tá pra lançar um tal de Jujutsu Kaisen aí na Netflix, né? E se continuar assim, eu realmente não vou me surpreender se Jujutsu Kaisen superar One Piece ou até mesmo superar Spy Family. Mas eu também quero saber de você, comenta aqui embaixo qual anime você acha que vai ficar no topo da Netflix. Você acha que One Piece vai voltar pro topo? Você acha que Spy Family vai permanecer no topo? Ou você acha que Jujutsu Kaisen, quando chegar, vai superar todos eles? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, sim, como eu já falo em todos os vídeos, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quer ter acesso a esse grupo, já se torna membro. E assim você vai ter acesso não apenas a esse benefício, mas também com muitos outros. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. Se você for se tornar membro, eu tô te esperando lá no grupo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí